O elenco do Corinthians se mostra unido e o Marquinhos Gabriel que acabou de chegar, ele deu uma entrevista e entre outros assuntos, ele defendeu o André. E também o Tite, parece que no treino de hoje que o Daniel Moreira Dias acompanhou, ele indicou umas mudanças aí que ele pretende fazer na segunda rodada. Mas vamos ouvir o Marquinhos Gabriel, principalmente em relação à defesa dele no que se refere ao assunto André. Olá pessoal do Tanahari, o Corinthians continua fazendo a sua preparação visando o jogo do próximo domingo contra o Vitória da Bahia lá em Salvador. É a segunda partida do Corinthians que estreou com um empate em casa contra o Grêmio. E o Tite vai tentando quebrar a cabeça para solucionar os problemas do Corinthians. Eu acho que nessa função que o André está exercendo, ele está sendo fundamental para a gente, que ele faz o pivô, tem nos ajudado muito na marcação, tem feito o que o professor tem passado para ele e eu acho que essa função fica um pouco... Eu não consigo fazer ela com êxito porque precisa de muita força. Quarta-feira, o Camacho, o volante Camacho e também o atacante centroavante Bruno Paulo, destaques da equipe do Aldax no Campeonato Paulista, quarta-feira eles encerram o contrato deles oficial com o Aldax e aí o Corinthians vai poder anunciar esses dois reforços oficialmente. Já fizeram exame médico, inclusive, o Corinthians só anunciou até agora porque eles têm contrato até a próxima quarta-feira. Então eles aguardam essa data e aí podem anunciar os dois jogadores. Quem sabe o Bruno Paulo pode ser essa solução para o ataque corintiano. Outra mudança, o Felipe está muito próximo de acertar a sua transferência para o futebol português para o Porto. São só alguns detalhes de contrato que separam o Felipe da sua ida até o Porto. E o Corinthians, atento a isso, já está de olho no mercado à procura de um novo zagueiro para repor no lugar do Felipe. Ainda não é oficial a saída dele, mas está muito próximo de acontecer. Para o jogo do domingo contra o Vitória da Bahia, uma mudança importante, a volta do Cássio. Ele não jogou contra o Grêmio porque a sua avó havia falecido. Hoje ele treinou normalmente e será a novidade, voltará a ser o titular dessa equipe do Corinthians.